Ta ai galera, é isso tranquilo? Agora eu sou o cara do dinheiro, mano Sou o cara do dinheiro Só um contato, vamos ver Vou comprar você Ok, porque eu tava jogando lá os minigames Cês viram né Nossa, 9 slot, 20 mil Vou comprar você também, hein Metralhadora de ervilha Eu não tenho 6 mil, então não vou comprar Gostei, eu quero uma linha de defesa extra assim Pronto É no principal Agora eu tô bom Eu não quero ver Olha lá, isso aqui eu tava morrendo Restart level Agora eu tenho chances reais de vencer Vencer Vai você, você Ahn... Vou... Esse vai ser a nossa arma principal Porque tem balões Ahn... Vou pôr uma metralhadora também de Israel Traçar o ladrão igual papel Ahn... Explosões? Acho que não preciso Hum... Vamos ver Bom, os caras vão vir pela água, né É melhor eu colocar isso aqui E... Uma explosãozinha é bom Acho que é um escudo, né Ninguém vai pular, mas vai proteger isso aqui um pouco Ahn... Os dois virar tweets O deles Sei você Vamos lá? Vamos lá Sem o repetidor? Sem o repetidor? Sem o repetidor Ahn... tem que pôr o repetidor... Então... N... 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 Ajuda Vamos pôr o que congela Ou os que machucam o pé Deixa eu ver o manac Ver quantas Ahn... Zumbi anda em cima dela Especial Não pode ser comida por zumbis Ahn muito bom É você VAMOS LÁ Vou fazer a linha aqui Vou colocar você aqui, você aqui Vou colocar você aqui Sozinho Vou fazer a linha aqui Você pode voltar aqui Não tá tirando Vai vir logo no de baixo Vou tirar o sol Vou fazer a segunda linha Vou fazer a segunda linha aqui Vou colocar o gratuito aqui Vou fazer mais um aqui Vou fazer mais um aqui Um gratuito Vou atirar o flash aqui Só mais um, só mais um Vamos lá, vamos lá Mais um, mais um Tira nele, mais um Um Tá tirando aqui Brains Um 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 drone de ondas está vindo... Olha, está vindo, está vindo... Vou ver o balão... O balão está aqui no meio... Não! 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 Tira nele, tira nele, caralho! Vai, 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 mais um! Não, não passou! Fuga ele! Ah, cacete! Ainda vem para o outro lado... Cacete, vindo de agulha... Ah, caralho... Agora eu tenho que pegar para fazer um... Ah, meu Deus! Vai, vai, vai! Vai ficar enrolando aí... Cai, 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 cai coisa aí, por favor! Isso! Segura ele aí enquanto eu ponho um... Não dá, dá uma tira para trás dele... Vai, gastou... Já põe isso aqui... É o gratuito... Só mais um! Só mais um! Isso! Isso, meu garoto! Tira nele! Isso! 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 O que é isso? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um... Afaste todos os zumbis... Debalão e nevoeiro! Muito bom! Curti! Curti... Cliquei favoritos e cadastrei no site de Souljogos, firmeza? Se você não fez isso, faça-o agora. Deu um curtir, um favorito. Cadastrei no nosso canal do YouTube para receber as atualizações. Tem nosso Facebook aí, nosso Twitter, tá tudo na descrição. Vai lá no site de Souljogos.com, os sites que você escreve seu review lá e o mais acessado no mês ganha um prêmio todo final do mês. Lá, malandro, você gosta de escrever o esquema. Firmeza? Então tá certo. Falou!